Vamos com o prazo Senhor, nós estamos aqui alegres e cheios da graça de Deus Saber que Ele pode manifestar as suas misericórdias, as suas grandezas, os seus lugares em nossas vidas Como tem feito até agora e cumprir também por nós esta meta, esta missão que colocamos em nossos corações Que temos fé e certeza que de fato foi primeiro planejado e saído do coração de Deus para o nosso E podemos com esta equipe maravilhosa de guerreiros do Senhor estar aqui nesta noite, atravessar a Macedônia E estar aqui para adorar e compartilhar nas bênçãos do Senhor tudo o que Ele tem feito em nossas vidas E saber também o que Ele tem feito na vida dos irmãos aqui na escola O Salmo de número 51, versículo 15 diz assim Abre Senhor os meus lábios e a minha boca e voará o teu amor Porque Ele não te comprasse sem sacrifícios, senão eu gostaria Tu não te levitas em holocaustos, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não consegue desprezar Se você se derramar nesta noite sem reservas, pensando somente em Ele, em gratidão a Ele, em louvor a Ele, adoração a Ele, o Senhor pode fazer grandes maravilhas nas suas vidas Como Ele fez na linha, um grande milagre na minha vida Com dois meses, eu fui acometido de uma enfermidade nos pulmões E os médicos desenganaram a minha mãe, falaram que ela podia voltar com o filho dela para casa Porque ele já ia em dias falecer, ela perderia o seu filho Mas hoje, após 30 e alguns anos, eu estou aqui porque ela usou da fé e entregou esta situação nas mãos do Senhor Ela creu no Senhor, ela se entregou ao Senhor, ela fez uma oração sem reservas ao Senhor E acreditou que Ele poderia fazer este milagre E por isso estamos aqui, para dar os pulmões, para dar o soco, o fôlego de vida Pastor, que eu abro os seus pulmões, abro a sua boca Glorifique ao Senhor Alguma coisa que Ele fez na sua vida Alguma coisa que era impossível por nossas mãos Se quer que você não lembre Lembre-se só de que você está respirando aí, de que você chegou até aqui Se você não lembra de algo tão grande que Ele fez Lembre-se que Ele te deu fôlego de vida Que homem nenhum poderia ter feito isso por você Mas Ele fez, Ele é poderoso para fazer Ele é poderoso para fazer muito mais do que você imagina Em nome de Jesus, nós vamos ser vencedores Sair vencedores desta batalha Quero só cantar um trecho de uma música, se vocês lembrarem Que diz assim Maravilhosa graça Quantos cançam Nesta graça, Deus quiser, ele pode ser o Senhor Que diz na palavra a Deus que é a causa de todos sermos consumidos Que salvou A Ti Quanto a mim Não porque eu mereço, não porque você merece Porque você é bonito, se arrumou pra mim Mas porque Ele é Deus e tem misericórdia de nós Se uma vez Eu era perdido O Senhor Me abaixou Eu sou eu que sou capacitado Ele capacita Ele vai te buscar As profundezas do abismo Lá na cruz Ele abriu os braços assim Eu sei que o Senhor Ele abriu os braços Eu sou a vida Eu sou a vida Para te buscar Das graças de Deus Céu Hoje eu posso Viver Hoje eu posso Viver Hoje eu posso Hoje eu posso Viver Amém. 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 304. Aleluia. Aleluia. Tem aqui no... Fechou? Não.